Com base no que dispõe a Lei Complementar Distrital 755-2008-AVOS, concessão de direito real de uso e de uso de áreas públicas no Distrito Federal, é correto afirmar que a ocupação do espaço aéreo para construção de varandas ou expansão, de compartimentos, em projeções destinadas à habitação coletiva ou hospedagem, não poderá exceder a 2 metros, medidos a partir dos limites da projeção, registrada em cartório, exceto se for precedida de estudos técnicos aprovados, pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 10. A ocupação do espaço aéreo para construção de varandas ou expansão de, compartimentos, em projeções destinadas à habitação coletiva ou hospedagem, não poderá, em nenhuma hipótese, exceder a 2 metros, medidos a partir dos limites da projeção registrada em cartório.